Bolsa da Capricho 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 Distribuidão da Suíça Tapa, 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 tapa Pedro, Pedro Pedras Estorado Meu bigodinho Rodas Alô, meu parceiro Júlio e Teixe, meu sócio estorado Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o mar de terra no roubo Eu fui abrir o mar de terra no roubo Eu fui abrir o mar de terra no roubo Proxito, o barro, a fuma não vale nada Te ligando e só chamando a revisada Você na rua, eu em casa É que ela sara, não sara nada Não é a meia, hoje a gente larga Que que ela quer não passa A noite acordada na cama pelada A luz que é barata Esperando pra esplencar a rama Que que ela quer não passa A noite acordada na cama pelada A luz que é barata Esperando pra paz talarar Massa ohne sensação estourou Tapa, 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 taba Tapa, tapa palosa Estourou, estourou Com isso, Maranhão, tá? Go! Ultra promoções pra Rafael de Lima, pra Fofão Essa aqui é a minha busca nova, hein? Aí você é rodada Tira a CD, Dimago Barreiro, pra Caio Alves Senti algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Descendo o dia inteiro Mas lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena, teu cabelo, uma alisada Que tacou do pecado, que me faz tão bem Que deu o cheiro, eu fiquei toda arrepiado Agora Deus me livre e eu não vi você Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena com cabelo malisado E vai com tu pecado que me faz tão bem Dei um beijo, fiquei toda arrepiada Agora Deus me livre e eu não rio você Amor, você será mesmo? Foi amor, foi amor Toda minha boca se beijou Foi amor, foi amor Toda minha boca se beijou Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta que só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça Minha cachaça é matuta, bebê Vou dar pipote meu salário Com rapariga bebe de cigarro Mandar pipote cobra caro Mulher bonita eu pago dobrado Mandar pipote meu salário Com rapariga bebe de cigarro Mandar pipote cobra caro Mulher bonita eu pago dobrado Direto do lado Direto do Conde Fico na guitarra Pedro Feitosa O homem da Jornado do Conde É de Mariana O homem que dá para grimome Traz meu cigarro e minha cachaça Mandar-me pôr de meu salário Com a rapariga bebida e cigarro Mandar-me pôr de cobra caro Mulher bonita eu pago do orfato Mandar-me pôr de meu salário Com a rapariga bebida e cigarro Mandar-me pôr de cobra caro Mulher bonita eu pago do orfato Que mago barrei É, foi essa rodada Alô meu parceiro Tony Toscano Tintas, Bergão Muita hora, Suíça Shopping Caica, Pinagrão Sucesso, meus amigos, é de nada Oh, safada Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração de taquera Pra vingar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou pra dormir e sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou pra dormir e sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração de taquera Pra vingar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou pra dormir e sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou pra dormir e sofrer Eu sei que pra você é complicado me amar Sua consciência Sua consciência pesa bem na hora Você não tem culpa do que seu coração santo Foi a ausência dele que me fez presidir Afinal Afinal Você não terminou oficialmente Tem medo de ser julgada pelo que você não é Afinal A culpa A culpa que não é da gente Foi ele que foi Foi ele que foi pouco homem Afinal A culpa que não é da gente Foi ele que foi Foi ele que foi pouco homem Coração Isso não é traição Alô A culpa que não é da gente Eu sou meu amigo Tássio Isso não é doido É de mar Pra deixar na noite Estética de estrela Beleza que igual Não tem outra par Eu estou em ordem, tento terra e junta Viajando os astros que segue esse espaço No céu da sua boca meus lábios decola E a nuvem de beijo que cobre o espaço E essa massa cósmica que envolve os planetas Constitui os anelos dos nossos abraços Seu nome passou em sinônimo de água Mas ela parece ser mistério de Marte Marteixa da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem o teu pai Na mitologia Marte é a deusa guerra Mas ela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traço da face da lua Seus olhos tem príncipe de constelação Ela comandava e descobre já fez Uma aterrissagem no meu coração O seu nome passou em sinônimo de água Mas ela parece ser mistério de Marte Marteixa da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem o teu pai O meu parceiro Tony Tony Toscano, Titas, Megal Alô, Júnior e Desce de Mateus Shopping, carro em Campina Grande Distribui na Suíça E aí é piscina Alô, Felipe Mato, rei daquela Já sei namorar, já sei beijar de língua agora Sobe e resta sonhar Eu sei onde ir, já sei onde ficar E agora, me falta sair Também é paciência pra televisão Eu não sou audiência pra sorrir Olha que eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu acerro mau o cordeiro Runa adulto, meu dedinho só vai estourar Pelo feito no azar Já me cansei namorar Já sei chutar a bola e agora Só me falta guerra Eu tenho juízo Se você quer a vida É o jogo Seja feliz Não tenha paciência pra televisão Eu não sou audiência Mas solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo Todo mundo Me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo Todo mundo Fica bem Eu te quero Todo mundo Eu te quero Viva essa história Eu te quero Eu te quero Alô, Dertinho, Raizeiro Alô, Eslade Meu mordinho, velho preferido Eu te quero Alô, meu professor Eu te quero E o melhor açaí lá no Marisal Ajudando em mim Meu querido Pablo Guzé Estourado Açaí, mania, meu querido Pocadinho Pedro Feitosa O homem das apostas Meu filho querendo O que é meu nome é Deus Dertinho e raiz Isso aqui é mais um do repertório novo Bora, Caio Alves China cedeu Galegu das encomendas De bago o barrilho Preso nessa casa Consumo nas lembranças E tudo que a gente já disse Na cara Um do outro na raiva Brigado na sala E fazendo a bunda Essa mesma gala Meus olhos em chão E o fino agarrado Eu tô tão louca Pra ver se isso passa Mas nada adianta Já não sei o mês E o dia da semana Me pede de ver É que parece que eu tô Tive tudo o cheiro Se arrumar e sair Demorou o tempo Pra ver que já cair E não tinha menos jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Tive tudo o cheiro Mandar no seu celular Demorou o tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar O que eu li mesmo antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa Quem está errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Rodava a distância Nesse G10S No carro, na cama Ou em qualquer lugar É que parece que eu tô Tive tudo o cheiro Se arrumar e sair Demorou o tempo Pra ver a bicha cair E não tinha menos jeito Pra nós dois Foi melhor assim É que parece que eu tô Tive nunca nada Do seu celular Demorou o tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar O que vivemos antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa Quem está errado Queria voltar E fazer diferente A cidade só pra te encontrar Para dar uma distância Existe entre a gente No carro, na cama Ou em qualquer lugar Um cafézinho quieto O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado E bota boi no chão Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado E bota boi no chão China cedo estourou China cedo estourou Raíssa é a roda Um cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado E bota boi no chão É mais saia rodada Um cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado E bota boi no chão Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão Obrigado meu Deus Por vir deixar aqui Seguindo os passos Com meu pai Com ele eu aprendi A voltar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão Eu tô ao vivo aqui No ano do Agua Park Hotel, caraúmas Correr atrás de gado Correr atrás de gado Frango favorito Distribuidora Suíça Agoste, menino Shopping Caica, Pinagrão Correr atrás de gado 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 É de Natal É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Vamos lá Futebol, bem Estourado Alô, Silvan Alô, Chão do Maranhão Alô, Chão do Maranhão O lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas rotinas, meu chapéu Tentei mudar até meu sotaque Mas se me conheceu daquele gente Então não tem porquê usar disfarce É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Para o meu raqueiro Renato, rei da gela Ô! É o parceiro Felipe Águia, flete, dourada e conta negra É o parceiro Fred Ares, Santa Maria É o dinheiro, Fred, homem Você, amor, eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando me mudar Você, cara, que eu tentei Paguei minha rotina, meu chapéu Tentei mudar até meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito É, tá, não tem porquê usar disfarce É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto Cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolher Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto Cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Oh, 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 oh Arnesto, produtos, rei de ouro Paracuditense Oi, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu caro devagar Tá sentindo subindo depois do galop Tá recebido o gol, tá recebido o gol Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu caro devagar Tá sentindo subindo depois do galop Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Idahrul, god Dia loupa, пери loupa, dia loupa Pesam pedras Porado 分 A meu gelo bego conversion Dyeong, gelo bebo Hoi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Eu sei que não é... Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Da tua sentada no meu calo devagar E tá se desumindo depois do melão Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Da tua sentada no meu calo devagar E tá se desumindo depois do melão Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, viga lá! Galopa, 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 galopa Ih, caro CD Chapa, galopa, galopa, galopa Caramba, turim, CD, alô, tuto, CD Partiu, CD, show! Futebol Bex Você é seu confio, eu sou o apóstolo Vai! Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O teu beijo no seu forno Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha aqui eu tô de novo Tu sabe do que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê É o Japãozinho Tu sabe do que é que tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O teu beijo no seu forno O teu beijo no seu forno Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha aqui eu tô de novo Falei com sucesso Tu sabe do que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê Mas meu Japãozinho Tu sabe do que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê Estou no meu Japãozinho Bora, Nicolau Ele é essa história Sucesso, Raíssa, Ronda Poviciado, peixe, pina, desatenço, teu cheiro Fico pensando na gente, fazendo a fuga o dia inteiro Tudo que eu queria agora Era ser na minha cama O suado, a gente, o malhado, o carro inteiro e chama Volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade de você revendo no meu ouvinte E volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade desse seu galopos Vai ser gostado assim na casa do pai Vai, vai sentar no raio E vai sentar no raio Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no raio Vai, vai sentar no raio Para o meu parceiro, Léo Mortos Mr. Roland, Eric Escorado Chama da pegada Bora, gente, esse motel Tô viciado, peixe, pina, desatenço, teu cheiro Fico pensando na gente, fazendo a fuga o dia inteiro Tudo que eu queria agora Era ser na minha cama Corpo suado, a gente, malhado, o quarto inteiro e chama Volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade de você revendo no meu ouvinte Volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade desse seu galopos Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no raio E vai sentar no raio Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no raio E vai sentar no raio Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando E vai ser mostrado assim na casa do pai Superconete, a melhor internet de Alagoas, Brasil Para o Dr. Glauber, o melhor de Natal estourado Figueiredo Jé Quer namorar comigo, tá de parecer Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorro Nada contra as certinhas, mas eu gosto é da zerada Quer namorar comigo, tá de parecer Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorro Nada contra as certinhas, caiu a um beijo É só putada nas cachorras, bota danas E é só das putas, das putas, das putarias É só putada nas cachorras, bota danas E é só putada nas cachorras, bota danas Cecília Alves, pra Pedro Lucas Quer namorar comigo, tá de parecer Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorro Nada contra as certinhas, mas eu gosto é da zerada Quer namorar comigo, tá de parecer Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorro Nada contra as certinhas, caiu a um beijo É só putada nas cachorras, bota danas Futebol Betis 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 Cê não avisou Pro meu coração Que tava passado Só de visita E o laço ia ser passageiro E o ave-navinho Caia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o brilho que eu sei Tá enganado em mim Em geral, na casa toda Nunca não se esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou O material de limpeza Ali no sujeiro Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o brilho que eu sei Tá enganado em mim Em geral, na casa toda Nunca não se esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Se o meu acabou O material de limpeza Limpa, cinza, limpa, amor Tira o CD Que vai correr É bom essa roda Cachaça maduba Alô, juni, deixe o hotel Meu sócio vai estourado E o cidadão avisou Meu coração Que tava passando Só de visita Deu lança e a ser passageiro Meu avião rica O dia que fez Amém Lavei a roupa de cama Mas o brilho que eu sei Tá enganado em mim Em geral, na casa toda Nunca não se esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mais uma carinhada Que pesa limpa, cinza, limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o brilho que eu sei Tá enganado em mim Em geral, na casa toda Nunca não se esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mais uma carinhada Que pesa limpa, cinza, limpa, amor MS Story Distribuidora Suíça, menino Chopka e Campinagrão Calamelo Brutasso A coxa, garoto Ao meu parceiro Tony Tô me toscando Títulos, mega mil rodas Paqueiro SM Tô parceiro G JG Eita Renato Celaria Santa Luzia Arrocha Hoje tem o testar de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem o testar de gado Hoje tem pôr no chão Vaqueiro, bota, tô pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz É barra do meu caminhão No traje de vaqueiro Bota, cavalo, selado Hoje tem a pau Eu vivo só no meu caixão E as gata E descendo é o chão E vira um litro Dançando Porrozinho Batendo Sobe o poeirão E vaqueijando Amor Tem que ser assim Tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem pôr no chão Hoje tem pôr no chão Vaqueiro, bota, tô pegado Hoje tem pôr no chão Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem pôr no chão Hoje tem pôr no chão Vaqueiro, dançando colado E leve o barreiro E arto o barreiro E de largo o barreiro Eita, me digerrei Bonito está, casalou Júlio, botei Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz É barra do meu caminhão No traje de vaqueiro Bota, 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 do seu lado Hoje tem pôr no chão Hoje tem pôr no chão No traje de vaqueiro E sobe o poeirão E vaqueijando Bota, bota, bota É vaqueijando a boa Só pra estar assim Tem festa de gado Chila, cd, tá estalado Festa de gado Hoje tem pôr no chão Hoje tem pôr no chão Vaqueiro, dançando colado Hoje tem pôr no chão A morena quer saber Porque a pegada do vaqueiro É diferente É diferente A loirinha quer saber Porque a pegada do vaqueiro É diferente É diferente Quero as luz Lava, queijada Assistindo, levanta a boa no chão E a busca Que a deputora É mesmo que eu chamo Mulher na pressão Quero as luz Em bote, chapéu E vestido pra facilitar Quero ver a morena Carliga com toda certeza Que a gente não senta Então, bota, morena Bota, lourinha Ô, amiga, puxão de cabelo É talitê, ó E logo é a maneira Bota, morena Bota, lourinha Ô, amiga, puxão de cabelo Ó, é um sucesso Vai No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Amigo João Paulo, Jalagoela, E aí, filho Renato, E aí, Jalagoela Quero as luz Lava, queijada Assistindo, levanta a boa no chão E a busca Que a deputora É mesmo que eu chamo Mulher na pressão Quero as luz Em pó de chapéu De vestido pra facilitar Quero ver a morena Galega com toda certeza Querendo Então, bota, morena Bota, lourinha Ô, amiga, puxão de cabelo É tapa, na raba É rasga a calcinha Então, bota, morena Bota, lourinha Ô, amiga, puxão de cabelo É tapa, na raba É rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha Ai No dente, no dente No dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente No dente, no dente No dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente Meu parceiro Renato Celaria Santa Luzia É banho, é saia, roda É ao vivo Daquele jeito Caraúba Águia Piscina Para feliz Alôzinho Coreano Meu parceiro Renato Celaria Santa Luzia Arthur Barreto Guilherme Barreto Caso do Pissai No dente, no dente No dente, no dente Em cima do meu cavalo Olha no meu celular Tô lendo uma mensagem Ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaqueirada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora A vista da vaqueirada começa Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça solta a peça de nós dois Se minha cabeça solta a peça de nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça solta a peça de nós dois Se minha cabeça salta a peça, nem nós dois Show! Eita, Bruno, meu Deus Não desiste o restaurante Arrocha Alisson no posto Só tô em lugar Sentando no meu carro, olhando no meu celular Tô lendo uma mensagem Ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rola E eu na concentração Com a cabeça a mim E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Como é que tu vai terminar? Como é que tu vai terminar? O águagora Atriz da vaquejada começa Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça salta a peça, nem nós dois Se minha cabeça salta a peça, nem nós dois Como é que eu vou derrubar esse bolo? Como é que eu vou derrubar esse bolo? Se minha cabeça solta a peça, onde é nós dois? Se minha cabeça solta a peça, onde é nós dois? Bora que alegre da se comenda Arroja, garoto Bora meu tutu, cê tem Marquinhos, cê tem show Marquinhos, cê tem show Contenção Marquinhos, cê tem show Marquinhos, cê tem show Marquinhos, cê tem show Marquinhos, cê tem show Um beijo na guitarra Hum, sabe ser Sua palavra, mas cidade, sua beija Sua obsessão, forma de pessoa Alguém que você nunca mais me ama É pra você, simplesmente um atrás de sua vida Um caminho, um volto, um beijo, um saída Alguém que você nunca fez se encontrar Mas não vê que eu te amo assim, do meu jeito E se sussurgar apenas no seu peito Não vê o que aguento, só pra ficar com você Juntei todas as palavras, eu fiz uma lista Filantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu sou de você Dela no canto Pra você, sua palavra, mas cidade, sua beija Sua obsessão, forma de pessoa Alguém que você nunca mais me ama É pra você, simplesmente um atrás de sua vida Um caminho, um volto, um beijo, um saída Alguém que você nunca fez se encontrar Mas não vê que eu te amo assim, do meu jeito E se sussurgar apenas no seu peito Não vê o que aguento, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, eu fiz uma lista Filantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu sou de você Filantra, safado, covarde, egoísta Filantra, safado, covarde, egoísta Filantra, safado, covarde, egoísta Filantra, safado, covarde, egoísta